Fala tio Chico, boa noite, beleza? E aí lidão? Cara, eu tô aqui na luta pra tentar comprar uma CB300F Tá Porque Eu consegui juntar 12 mil reais E queria passar 11, mais 12 mil reais Num cartão de crédito, entendeu? Tá bom, tá bom Mais 11 mil reais num cartão de crédito Aí eu parcelaria em 5 vezes Ficaria um valor De umas parcelinhas de 2300 e pouquinho Que ficaria bem tranquilo pra mim pagar, entendeu? Tá, eu tô gostando Porque eu tava pensando em juntar esse dinheiro Até agosto Pra comprar uma moto à vista Só que como Eu pensei que um cartão de crédito O juros é bem menor Então compensava comprar o cartão de crédito Tudo bem Entrei em contato com a loja da Honda Remaza Tatuapé Aqui em São Paulo Fica próximo a minha casa E perguntei sobre a moto Em fevereiro 25.500 Dia 20 de fevereiro Eu entrei em contato com a moto Com a Com o vendedor Da loja Pessoal Pessoal Ele falou que tá 25.500 Aí eu falei Não, vou esperar pra ver se abaixa Isso, mano Aí eu fui entrar em contato com ele Agora no dia 23 Show de bola, viu? Mas depois a moto já subiu pra 26.000 reais Não compra, filho Aí eu questionei ele Eu falei Como assim? 500 reais um mês Aí ele falou Ah, a tendência da moto É só aumento, viu? E se você quiser Eu te coloco numa fila de espera E a moto vai chegar De 30 a 90 dias Aí eu falei com ele Mas e a vista? Se eu for pagar a vista Ele falou Não, é de 30 a 90 dias E não tem conversa A vista é mais cara? Ah, e ele repetiu E a tendência é só aumentar a moto Aí eu falei Mas por que vai aumentar a moto? Ele falou Ah, por causa da inflação E do nosso governo Que não facilita Eu falei Não, tá aumentando Porque o brasileiro É besta Exatamente Aí ele falou Tem isso também Só que o governo Tem grande culpa Aí eu peguei E falei pra ele Que não Aí eu mandei assim Eu fui num vendedor Da Yamaha Que é de confiança Boa, garoto E ele conseguiu Me vender a moto Eu não sei direitinho Mas num site A Yamaha Tá vendendo a moto Por 21 mil E alguns quebradinhos A Pfizer 250 Ah O vendedor da Yamaha Tá me vendendo a moto Só com Por 22 mil 390 E ele falou Que me entregue Em 3 dias úteis Pronto A preta que eu quero Pronto Entendeu? Vai lá E aí eu mandei isso pra ele Eu falei Cara, inflação é pra todo mundo A Yamaha Tá vendendo a moto Com mil reais Acima do preço do site Esse garoto é bom Gabriel Ele falou Se você pensa assim Faz o que for melhor pra você Aí o vendedor dando soda Aí eu falei Beleza Mandei pra ele Beleza Eu não sou besta De pagar 7 mil reais de ágio Aí ele só mandou um dedinho Entendeu? Um vendedor escrevendo tudo errado Escreveu que a moto teve aumento Usando um L Rapaz Enfim Eu entrei em contato com outras concessionárias aqui de São Paulo E tá muito difícil Porque os vendedores não tão nem aí Entendeu? Caraca Porque enquanto eu tava debatendo com ele Tentando negociar Entrou 5 idiotas na loja E pagou 26 Entendeu? Caraca Ele olhou pra cara de um trouxa E falou assim Ah, vou cobrar desse idiota 26.500 E ele fica esperando aí 3 meses Entendeu? É, ele lelou o idiota que vai pagar Esse lançamento foi bom pra quem gosta de Yamaha Porque a Yamaha aqui em São Paulo Entendeu? Na concessionária de Guarulhos Eles tão vendendo a Phaser 250 por 22.390 Entrega em 3 dias úteis Se for à vista Se for financiado 5 dias úteis E é isso, tio Chico Um abraço Gabriel Vitor Siqueira Um beijo pra você Parabéns Você é um jovem de 22 anos E eu quero mandar um beijo pra todo mundo de São Paulo, tá? Galera de São Paulo Meus inscritos de São Paulo Galera Presta atenção no que o Vitor Gabriel Ele falou aqui pra vocês Ele não se submeteu A conversa fiada de vendedor Ele não caiu nessa conversa Ele tá esperto Ele tá vacinado Ele tá atento Gabriel, parabéns Parabéns pela atitude Parabéns pela esperteza Você não caiu na conversa Conversa fiada de vendedor Que ainda lhe distratou Não sabe Provavelmente Essa pessoa é completamente despreparada Completamente despreparada Se você mostra isso pra um gerente da loja Dependendo até da situação O vendedor pode até Enfim Às vezes até o gerente é conivente Até estimula Então que Todos os concessionários Fiquem espertos Porque vocês que ficam praticando Preço abusivo E que não se importam Tipo Ah, o cara não quer comprar Dani Se tem mais 10 Isso a longo prazo vai mudar Como o Gabriel falou Isso foi ótimo Pra Yamaha A Yamaha tá aproveitando É o segundo relato Só hoje De gente que deixou de comprar A CB300F E pegou A Yamaha FZ25 São pelo menos 40 mil reais Que a Honda Deixou de faturar Algum concessionário Deixou de faturar Pelo menos Por baixo Tá Eu estou falando De duas pessoas Que falaram comigo Hoje Imagine quantas pessoas Devem passar isso Todos os dias Porque os vendedores Na sua incompetência Ficam Leiloando Né Ao bel prazer Leilão Ficam leiloando E ficam inventando preço Inventando desculpas Farrapada Então o consumidor Consciente Informado Ele nunca será Passado pra trás Ele nunca vai levar rasteira Então você que está me assistindo Faça como o Gabriel Vitor Siqueira Que é de São Paulo Eu mando beijo pra Todo mundo de São Paulo Jovens A galera mais velha Homens e mulheres Meu beijo pra vocês Sigam Vocês aí de São Paulo Que querem comprar Uma CB300F Eu recomendo Compre a moto A moto é boa Mas se a Honda Daí da sua cidade Ou da sua região Do seu bairro Não importa Fizer e tiver Qualquer tipo de atitude Abusiva Ou Tratar você mal Ou desprezar O seu consumo O seu poder de consumo Vá no concorrente Se o concorrente mantiver isso Vá no outro Compre outra moto Compre outra marca Como fez O Gabriel E que isso sirva de lição Pra Honda do Brasil Porque Olha Só hoje foram dois Aqui Conversando aqui Tá Imagine Quantas pessoas Acho que no mínimo Centenas de pessoas Passam por isso Todo dia Pra vocês verem Como a Honda Olha Roma ruiu De dentro pra fora Não foi de fora Pra dentro Roma ruiu assim Roma era gigantesca A Honda Não vai ser diferente Se a Honda do Brasil Não começar A olhar De dentro Pra dentro Ela vai ruir E também De dentro Pra fora Pra fora Pra fora Legenda Adriana Zanotto